Já tá gravando? Ele andará em alguns lugares, Ele morará com as asas de águia, diz o Senhor, diz o Senhor, por não se cansará. Os pontos nessa vida, que quiseram descobrir, que de várias maneiras, Deus pode me levantar, eu não descanso, não desisto, a pessoa continuar. Os pontos nessa vida, que quiseram descobrir, que de várias maneiras, Deus pode me levantar, eu não descanso, não desisto, a pessoa continuar. Até o fim 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 Ele andará em alguns lugares, Ele morará com as asas de águia, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, não se cansará. Os pontos nessa vida, que quiseram descobrir, que de várias maneiras, Deus pode me levantar, eu não descanso, não desisto, a pessoa continuar. Mas os pontos nessa vida, que quiseram descobrir, que de várias maneiras, Deus pode me levantar, eu não descanso, não desisto, vou continuar. Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim Tchau!